Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Agenda 21 em Ação aqui na nossa TV Unimap. Este programa é uma parceria da TV Unimap com a UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro. E no programa de hoje vamos falar com Kelly Cristina Borges, assistente social e responsável de captação de sangue no hemonúcleo de Piracicaba. Kelly, seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui e falar desse tema tão importante que é a doação de sangue para a sociedade. Com certeza. E também recebemos Rosa Moraes, secretária da UCIP Pira 21. Rosa, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre temas relevantes da Agenda 21 na questão da saúde, na qual a doação de sangue é fundamental para salvar vidas. E eu gostaria, Kelly, que você contasse para a gente como funciona o hemonúcleo de Piracicaba. O hemonúcleo tem a missão de sensibilizar a sociedade em relação à importância da doação de sangue para receber o maior número possível de doadores e distribuir esse sangue para Piracicaba e toda a região. Então, esse é o grande desafio, o nosso trabalho é colocar em pauta a política pública em relação à questão do sangue e distribuir esse sangue, garantir um sangue de qualidade, garantir uma doação segura, tanto para o doador quanto para quem vai receber esse sangue. E, Kelly, atualmente a unidade de Piracicaba, ela apresenta necessidade de quais tipos sanguíneos? Bom, a gente sempre diz que todos os tipos são importantes, né? E essa é uma realidade. Atualmente, o estoque encontra-se baixo, então nós temos recebido os doadores abaixo da nossa meta diária e todos os tipos são extremamente importantes, né? As pessoas geralmente têm aquela noção de que os tipos negativos são mais... Há uma necessidade maior e acaba sendo uma realidade na maioria das vezes, porque são tipos sanguíneos menos frequentes na população, mas é importante lembrar que todos os tipos são necessários e a população precisa doar independente do tipo sanguíneo. Independente também da época doando. É verdade. Eu acho que hoje a maior dificuldade da doação de sangue é porque nós não temos o hábito da doação. Então, não faz parte do cotidiano nosso realizar a doação de sangue. E é por isso que nós encontramos aí esse problema tão grande da doação, não só na nossa região, né? Mas em todas as outras também. Essa questão da doação de sangue, né? Dessa falta de sangue é uma realidade no nosso país, porque nós temos doadores insuficientes. A gente acaba não suprindo a nossa demanda, a nossa demanda diária. Acabamos sempre trabalhando no limite, né? Que não seria o ideal. Seria sempre ter um estoque de segurança. Então, ter além do que a gente tem hoje. Mas eu acredito que o grande ponto hoje é porque isso realmente não é trabalhado desde a base, né? A gente deveria crescer tendo essa ideia da importância da doação de sangue, encarando esse gesto como um hábito, para que isso fizesse parte da nossa vida, né? E o que é preciso para ser um doador, né? Porque as pessoas não têm, realmente não é cultural doar sangue. Isso mesmo. O que precisa ser feito para ser um doador? O que é preciso para poder doar sangue? Bom, a gente entra aí nas condições básicas para doação de sangue. Então, aqui a gente consegue abordar esses pontos básicos, porque é sempre bom lembrar que quando o doador vai até o nosso serviço, depois do cadastro, ele passa por uma triagem clínica. A triagem clínica é uma entrevista individual e sigilosa, e ela vai fazer várias perguntas para o doador para garantir que essa doação seja segura, que esse sangue seja seguro e para garantir que o procedimento também não traga nenhum risco para o doador também, né? Então, são várias questões sobre histórico de doenças, sobre medicamentos, né? São critérios técnicos que a gente precisa seguir para que a doação seja feita da melhor forma possível, né? Então, não dá para a gente abordar todos os pontos que são abordados nessa triagem clínica, mas a gente aborda sempre os pontos básicos, que são estar em boas condições de saúde, não estar com gripe, resfriados, processos alérgicos, de preferência sem medicações controladas, porque a maioria tem alguma restrição. Porém, se o doador estiver tomando algum medicamento, é importante ele levar o nome certinho para ser avaliado no momento da doação. É importante também tomar o café da manhã, nunca doar sangue em jejum, né? Algumas pessoas ainda acham que a gente precisa fazer o procedimento de doação sem se alimentar e é um erro muito grande, porque é preciso estar alimentado. Lembrando que a gente tem que evitar alimentos gordurosos, frituras, né? Porque refeições, assim, mais completas, é preciso aguardar um prazo de 4 horas para a doação. No dia da doação, é necessário também um documento oficial com foto, de preferência o RG ou a CNH. Nós podemos abordar também a questão do peso, peso mínimo de 50 quilos. Outra coisa também que a gente sempre vê antes é a questão de endoscopia, né? Porque aquelas pessoas que fizeram endoscopia ou procedimentos similares, é necessário aguardar um prazo de 6 meses. Vacinas recentes e cirurgias recentes também precisam ser avaliadas antes da doação. E esses são os pontos básicos, né? O doador, ele comparece em nosso serviço no horário de atendimento e aí ele vai fazer um cadastro com seus dados pessoais. Depois, nós iremos verificar pressão, temperatura e um teste de anemia. E após isso, essa entrevista que vai avaliar se o doador, ele poderá ou não realizar a doação nesse dia. Então, já aproveitamos e passamos o endereço, o telefone, o horário de atendimento do Hemonúcleo de Piracicaba. Então, o nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. Lembrando que aos sábados, o Hemonúcleo realiza coletas externas na região. Às vezes, essas coletas são realizadas aqui no nosso município também. Então, o doador, ele pode acompanhar esse cronograma pelas redes sociais, tanto o Facebook, quanto o Instagram, Hemonúcleo de Piracicaba, ou pelo telefone, que é o 3422-2019. Então, a partir desse ano, a partir de 2019, ao menos um sábado por mês, ele está sendo reservado aqui para a nossa região. E o atendimento é no Hemonúcleo mesmo, das 7h30 até o meio-dia. Outros sábados são reservados, às vezes, ou para coletas externas, nesses municípios para os quais nós distribuímos o sangue, ou, às vezes, instituições, empresas aqui do município também. Então, hoje há essa oportunidade do doador realizar a doação de sábado. Só precisa acompanhar esse cronograma para saber se a doação será aqui em Piracicaba ou se ela será em outro município. Mas, para aquelas pessoas que não conseguem doar sangue durante a semana, tem a oportunidade do sábado também. Lembrando que todos os pontos facultativos também há atendimento. E em determinados feriados também, alguns feriados específicos, nós também realizamos a coleta de sangue. Perfeito. E quem não pode doar? Que pessoa não tem assim? Quais são as restrições? É, a grosso modo falando, são aquelas pessoas com doenças crônicas, doenças autoimunes, tratamento para depressão também. Então, medicamentos, quando a gente fala em medicamentos controlados, a maioria vai ter alguma restrição, vai precisar aguardar algum tempo. Alguns são liberados, por isso que a gente precisa dessa avaliação na triagem. Mas, nós podemos dizer que estar se sentindo bem, com saúde, apesar de ser amplo, é uma coisa que mais caracteriza a doação de sangue. Então, nós precisamos estar bem para poder doar sangue, pensando que esse paciente já está debilitado, que ele vai precisar da transfusão sanguínea. Então, situações incapacitantes, onde a pessoa não esteja se sentindo bem, por exemplo, crises alérgicas, crises de enxaqueca, quadros virais, todos esses são situações onde a gente não pode liberar o doador, para a segurança de ambos, e aí a gente precisa que o doador esteja 100% para poder realizar a doação de sangue. Mas, mulheres grávidas também não podem, em período pós-parto ou que estejam amamentando recentemente, para as mães que amamentam, só depois que a criança faz um ano, por exemplo, que nós podemos liberar a doação. Então, mais ou menos, né, por esse caminho, quando a gente pensa em quem pode e em quem não pode. E a doação é totalmente gratuita, sem nenhum custo. Sem nenhum custo. E lembrando que a doação, ela é um ato altruísta, voluntário, anônimo. Então, realmente, a pessoa, ela precisa doar se ela estiver se sentindo bem, e se ela quiser fazer isso. Lembrando que uma doação, ela realmente ajuda vários pacientes, porque o sangue, ele é fracionado em componentes, e cada componente vai ter um destino diferente, né, vai para pacientes diferentes, dependendo do diagnóstico, né. E é por isso que a gente costuma falar que uma doação pode salvar até três, ou até quatro vidas, né, porque a gente nunca usa o sangue total. E a gente realmente precisa, né. Hoje, o nosso trabalho, ele só tem o resultado que tem por causa das parcerias que nós conseguimos, dos grupos de voluntários, né, porque realmente há uma dificuldade muito grande em manter os estoques, né. E essa questão, ela tem que ser trabalhada continuamente, né, na área educacional, na área das empresas. A gente precisa de trabalhos que incentivem as doações de sangue continuamente, porque realmente é um problema hoje, mas graças, né, à sociedade, graças a esses grupos, a gente também consegue manter aí as doações. E agora, falo que o sangue é fracionado. Como que funciona? Qual é o processo, né, a partir do momento que você fez a doação de sangue, como que é esse processo pra garantir essa qualidade do sangue pra quem vai receber? Então, esse sangue doado, ele é encaminhado pra laboratório, e aí nós iremos realizar os testes, né, sorológicos, antes da liberação dessa bolsa. Então, os testes que são realizados, são os testes pras doenças que são infecciosas pelo sangue. Só após esses testes, após a liberação desses testes, é que esse sangue é liberado também, né, fracionado, e depois distribuído pros hospitais de Piracicaba e região. Então, hoje são vários hospitais atendidos pelo Hemonúcleo de Piracicaba, né, e é por isso que essa demanda é tão grande, porque, às vezes, a população tem uma ideia de que só Piracicaba utiliza esse sangue, quando, na verdade, são vários hospitais, e não somente do nosso município, os hospitais da região também, né. E lembrando que várias são as situações que necessitam de transfusões sanguíneas, né, acidentes, cirurgias, determinadas doenças também. Então, na verdade, é uma distribuição contínua, né, então o tempo todo a gente tá fazendo essa distribuição de sangue, e a doação não é contínua, né, a doação a gente tem horário, tem o dia certinho, então, por isso que é tão importante a regularidade nas doações, né. As campanhas são importantes, mas o que mantém o estoque é essa regularidade, é conseguir os doadores todos os dias, pra que a gente não tenha esse déficit no estoque de sangue. Rosa, por favor. Aquele, você falou dos doadores, mais ou menos, quanto, qual que é a demanda, né, é uma curiosidade, quantas pessoas você precisa ter por dia pra ter um estoque regular aí, pra atender o município, a região? Sim, o ideal seria de 60 a 70 doadores por dia, né. Se nós pegarmos os números de hoje, nós estamos, em média, com 30, 40 doadores por dia. Então, tá bem abaixo, né, do que a gente precisa. E quando há essa redução, o que acontece? Depois de alguns dias tendo baixa, isso acaba refletindo no estoque. É aí que a gente acaba tendo um estoque crítico, um estoque de emergência, né, e por isso que é importante, então, esse doar todo dia, doar sempre. Não deixar pra doar somente quando um amigo ou um familiar precisa, né. Hoje nós temos os doadores, nós chamamos de doadores espontâneos, aqueles doadores que doam por reconhecerem a importância de doar. Nós temos os doadores de reposição, que são aqueles doadores que comparecem porque a família está precisando, algum paciente vai pra cirurgia, por exemplo. Nós temos também doadores motivados, que comparecem porque estão fazendo parte de alguma campanha ou porque se sentiram motivados de alguma forma. Então, o ideal é que a gente tenha sempre, cada vez mais, doadores espontâneos e motivados, né. Doadores que reconhecem que realmente a gente precisa da doação e que acabam participando pra colaborar nesse sentido. Mas hoje a gente tem todos esses tipos de doadores e é graças a todo, né, a todo esse trabalho, a todos esses doadores que a gente mantém o nosso trabalho. E o Hemonúcleo de Piracicaba, ele atende em média quantos municípios? São os municípios que fazem parte da região DS10, nós chamamos, são 26 municípios, né. Então, muitos municípios, muitos pacientes vêm pra cá também de outras regiões e a gente também distribui esse sangue pra esses municípios que fazem parte da nossa região, né. E é por isso que tem também o trabalho de coleta externa pra gente ir até esses locais e a população ter oportunidade de participar. Mas muitos doadores se deslocam pra cá também pra fazer a doação. Isso acontece bastante. Perfeito. Nosso tempo já está finalizando, mas então, reforçando, o local Avenida Independência 953, no bairro Alto, no complexo da Santa Casa de Piracicaba. O telefone é 193422-2019. Kelly, muito obrigado pela sua participação no Agenda 21 em Ação. Eu que agradeço, né. Fica aí os contatos pra aquelas pessoas que tiverem dúvidas, pras empresas, grupos que quiserem realizar parcerias também. Estamos sempre disponíveis pra que esse trabalho de doação de sangue continue, pra que nós consiga, né, pra sensibilizar cada vez um número maior de pessoas. E eu aqui agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, o convite, né. Foi uma honra estar aqui e é sempre um prazer participar de programas que incentivem, né, toda a ação social, toda essa questão da solidariedade e também da doação de sangue. Prazer é nosso. Rosa, muito obrigado pela parceria. É sempre muito bom estar aqui e principalmente defendendo a saúde de Piracicaba. E o Agenda 21 em Ação fica por aqui. Se você quiser rever este ou outros programas da GRADE, acesse o nosso site tvonimap.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. e até a próxima.